R$ 4,300 no Pix. Mas, pô, não tá na caixa, né, mano? Tira! Nossa, não, mano. Ninguém clicou. Você tá ficando agora. Pensa no que eu posso dar de novo. Ai, ai. Iqueda, o seu eu aceito. Se falar meu, é seu. Eu tenho conta em 10 bancos diferentes. Confia, mano. Boa, Iqueda! E olá, mané. Ficou ruizão o negócio. Parabéns, Iqueda. Vamos aí. Ué? Não tá na caixa do jeito que você quer. Tá faltando a luva. Aí, foi. Corrado. Corrado. Você tá ligado que, assim, eu não quero, mas quero, né? Ele não vai ter desconto, porque ele vai... Eu vou mostrar ele em duas lives e vou recolher. Corrado. 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 Você é um arrombado, velho. Você tá fudido. Mano, vai mandar o diário testar, ele vai derrubar no chão essa porra. Você tá fudido. Não, esse tá ruim, esse tá estragado. Mano, eu nunca vi... É muito difícil achar ele. Você nem tava online, seu arrombado. Deixa o Lugiro comigo. Deixa o Lugiro comigo. Deixa o Lugiro comigo. Ai, mano. Porra, lindo, lindo demais aquele Xbox branco. Aquele Xbox branco foi o que eu gravei o vídeo de destruição leva à construção do Xbox. É muito difícil achar ele branco. Nunca vi aquela porra branca. Ficou puto aí, ó. Ficou puto. Halo Infinity com baralho. Ah, o Halo com baralho. Só tenho sete peças, cem reais cada. Meu reino. Meu reino, porra! Meu reino! 20 peças, 20 peças de cyberpunk Lacrado, pra guardar, pra guardar. Ok? Isso aí é top, mano. Gente, na verdade, 19, porque uma tá aberta. Ah? A primeira, quem falar primeiro vai levar o aberto. Valor? 80 reais. Nossa! Quem vai falar primeiro? Peguei. Aí, já manda. Eu tenho já. a do PS4 eu não tenho, eu tenho a do Xbox. E ele dá o upgrade gratuito. Nossa, mano, mas tá muito... Quem foi o primeiro? Que levou aberto? Abriu os trabalhos. Abriu os trabalhos. Abriu os trabalhos do Alberto. Não, foda-se. Tem. Vai no caderninho. Rafael Maruta. Só que tá no escuro, eu sabe, né? Eu vi esse chegando lá, mano. DS vermelho. Olha a cor desse DS. Vai com essa case protetora. E ainda tem dois joguinhos de bônus aqui, ó. Uh, cara legal, hein? Rato, rato. DS Live vermelho. Esse funciona. Calma aí. Esse funciona, rato. Calma aí. Calma aí. Calma aí. O preço. 549. Vai, rato. Vai, rato. Perdeu. Perdi. Eu ia tentar com você, mas você falou que não precisava. Mano, ó. Porra, mano. DS vermelho, 549. 164. Edição Donkey Kong. Caixa de madeira. 1.500 reais. Peguei. Porra, tu. Eu fui o segundo, mano. Eu fui o segundo, cara. Peguei, André. Porra. Eu fui o segundo, mano. Peguei, André. Boa, muito bom. Se o rato não pega... Eu nem quis falar que era no escuro esse. Mano, se liga só. Se o rato não pega. Olha só, olha só. Eu demorei porque eu colegui no escuro. Eu escrevi isso. Caralho! Aperilho sem nenhum trinco. Fonte original. Controle original. Controle original. Nossa, véi! Space Tech, mano. Caralho, estourou, mano. Cruze em WC original. NBA Courtside original. Estou no que cê acha? Aero Fighter. Banjo Kazoo. Mario 64. Nossa, véi. Estourou, estourou. Estourou, estourasse. E que esse cê ganhou, rato. Grado, grado. Aí, porra. Brincadeira. É louco. É do André. Do André, porra? Camarada nossa. Aí é aquela pergunta, rato. É do André. Quer desistir? Irma. Olha lá. Jamais. É esse. Mano, a Camila tentou pegar o Xbox Corp ali. Edição Gear. Caralho, velho. Caralho, caralho, caralho. Edição Gear. Edição Gear. É pra tentar? É pra tentar? Calma aí. Vambora, bora. Esse é o que tem controle? Desculpa, mas não dá pra dar desconto, irmão. Se for o 3.000 porrada, tem... É o que não tem controle. 3.300, pode? Vai lá, vai lá. 3.300. Mano. Ai, o cara foi antes. Ah, foi o Gilberto. Foi o Gilberto. Com o controle original. Caralho. Ah, tá bom, né? Que foda. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho, eu fui primeiro, mano. Que foda. Mano. Obrigado, André. É sério mesmo, mano. Muito obrigado, velho. Puta que pariu, mano. E o rato deve estar comemorando. Alguém se for o Gilberto. Chegou na frente do rei do gado. Se fodeu o Delore. Puta que pariu. Aí, ó. Vigância plena, mata homem, venena. Presta atenção no que é isso. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Será que vai ter VAR? Gabi, cala a boca desse xer... Peraí, 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 peraí. Para. Para. Peraí. Toma essa, rato. Rato borrachudo, meu 007. Não vou comprar nada hoje. E que Deus me ajude. Um belo... Chupa, rato! Mas eu não comprei o 007. A Gabi comprou, velho. A Gabi comprou. Head Racer 64, 350. Jet Force pediu o jogo. Você vai vender para ele? Ah, não, mano. Não era para ter comprado esses jogos, cara. Olha o que eu achei aqui. Memory card de Play 1, original na caixinha. R$100,00. Nossa. Filha da puta, cara. Filha da mãe, mano. Mas aqui não foi você, não. Aqui foi outro cara antes. Aí foi. Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 O cara botou meu membro, pô. Meu membro é a minha piroca, pô. Meu membro. Vai, rato. Meguinha. Quanto? Ele vem na caixinha aqui, ó. Quanto essa porra? R$270,00. R$270,00. Aí, rato. R$270,00. Meguinha. Para, mano. Não, para. Foi, foi. Vai, rato. Meguinha, rato. É uma meguinha. Já foi. Peguei. Tem sete peças. Eu não quero comprar, velho. Eu não quero comprar. Ah, não. Não. Aqui, ó. Quanto que pariu, bateu na manhã isso aqui e apertou o Enter, velho. Será que eu vou ter medo para todo mundo? Vou ter que pegar os da Loja do Sul. Blade que se lasque de novo. Tchau. É a terceira vez que o Blade vai ficar sem. Xene, vai no caderninho. Tá guardado. Vai lá, Xene. Eu fui o Otávio. Eu fui o oitavo. Vamos lá. Tem 15, né? Eu ia mandar sete por cima. Eu fui o oitavo. E ia deixar o outro aqui. Então, Gilberto faria. Black Ops 2. Eu já estou avisando. Não vem prejudicar, não. Não vem prejudicar. Eu já estou avisando. Cara, Black Ops 2. Geral, eu gosto de Black Ops 2. É o drone, você está ligado, né? É o drone, porra. Estou ligado. É um drone. Não vem prejudicar. Eu já estou avisando. Primeiro, o cliente tem que ver. Vocês já viram. Eu vou falar o preço. Vocês fingem que não ouviu. Todo mundo fica quieto. O tio fica feliz. Vocês também. Não sei, gente. Não sei. Vai ser quanto? Dois e quanto? 1.600. 1.600. 1.600. Não está caro. Caralho. Se eu não tivesse que pegar o meu lá ainda e eu não sei quanto vai custar, eu ia nessa porra, mano. O BO2 era muito foda e esse drone também, mano. Pô, mas esse drone deve ser uma merda. Está lacrado, está o drone. Não, mano. Mas é só pelo enfeite do cenário, mano. Porque é o drone lá do jogo. O drone de ataque do jogo, pô. Muito foda, mano. Mano, eu não sei o que que é, nós também não vai saber. Vamos lá. Vou pegar o do conflite. Vou pegar, vou pegar. O drone? Black Ops 4. Não, não. Bota BO2. Bota BO2. Mano, olha o tamanho dessa porra aqui. Isso aí também é COD. Isso aí também é COD. Qual? 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 O drone. Caiu a caixa de engofado. Caiu a caixa. É mentira, o drone não está dentro. O drone tem que estar dentro. Não está lacrado, não está, Lud? O Lud, está lacrado, não está? Não sei se está lacrado. Não sei se está lacrado. Mas tinha o drone. Mas tinha o drone. Tinha o drone. Tinha o drone. Prejudicou, mano. Tava quanto mesmo? 1.600? 1.600. 1.600. Não sei se está, mas tem o drone lá. Não sei se está, mas tem o drone lá. Era lacrado. Era lacrado. Era lacrado, Lud. Era lacrado. Caralho. Caralho, lacrado, mano. O que tem aqui, opa? Era lacrado, velho. Eu nem tinha me ligado. Lacrado vale muito mais. Ó, gente, sem ser lacrado é 300 dólares. Já é o preço, já. Meu Deus do céu, velho. Não, era lacrado, mano. Tava barato. Por que ele botou essa porra barata, então?